E para você que está acompanhando a programação na TV Cidade, nós voltamos aqui direto da 40ª Bávea, a Feira de Turismo das Américas. E nós estamos agora aqui no estande do México, gente. E olha, eles estão aqui expondo e também comercializando alguns artesanatos. E são lindíssimos, para você que está vendo a gente agora. Isso aqui, gente, é tudo feito de miçangas, é. Miçangas. Sabe esses maxicolares que estão super na moda agora? Pois é, lá no México também está um arraso só. Dá só uma olhadinha na riqueza de detalhes. Belíssimos, belíssimos, de verdade. Isso aqui, olha, é para o cabelo. Já gostei, vou levar um para mim. Agora vem cá, porque o México também está com uma super novidade. porque eles estão aqui, nesses três dias da feira, expondo os sabores do México também. Vou conversar aqui com a chefe. Ela que vai falar um pouquinho para a gente. Você estava me contando que o diferencial que vocês estão trazendo para a degustação é que as pessoas geralmente acham que a comida do México é apimentada demais. E o que vocês estão trazendo é justamente essa comida apimentada, porém aquela pimenta fresca. O que vocês estão fazendo com a comida do mar, comidas frescas do mar. cevichas, tanto de pescado, de camarão, onde agregamos ácido cítrico, limão, naranja, vinagre, com um pouco de pimenta, cilantro, culantro, cebolla, perejil e orégano, para dar os sabores do México. Ok, obrigada. Muito obrigada. E amei também. Ok, obrigada. Bete Vasquez, uma das chefes mais bem conceituadas do México. E aqui, olha, para você acompanhar o México, o estande do México presente aqui na Bave 2012. E aí